Você conhecia a história de Tribulé, o bobo da corte que foi salvo duas vezes da execução? Ele nasceu em 1479, com microcefalia. Tinha as costas curvadas, pernas curtas e tortas, braços longos e pendentes. A sua aparência foi motivo de bullying desde a infância, mas ele era muito engenhoso e inteligente e caiu na graça do rei Francisco I da França, que se divertia muito com as suas piadas, que algumas vezes beiravam a insolência. O fato é que um dia, o bobo da corte ultrapassou a linha que não deveria passar, quando deu um tapa nas nádegas do rei na frente da corte. De fato, que enfureceu o monarca. Quando se acalmou, o rei deu ordem a Tribulé, que se ele apresentasse um pedido de desculpas mais ofensivo que aquele ato que acabava de cometer, pouparia a sua vida. Tribulé não teve outra ideia se não responder. Sinto muito, majestade, não o reconheci. Eu o confundi com a rainha. Com isso, ele violou a lei que não permitia zombar da rainha. Então, o rei decidiu executá-lo, mas concedeu ao bobo a honra de escolher a maneira que queria morrer. E o bobo, sempre engenhoso, respondeu. Quero morrer de velhice, majestade. Incapaz de conter o riso, Francisco I ordenou que ele fosse banido do reino, salvando-se assim da sua segunda execução.